Eu quero agradecer a tua voz O teu espírito Eu sou em todos nós Você vai viver, ó, vai viver Eu quero agradecer a tua voz Eu quero agradecer a tua voz O teu coração, derrama em nossa intenção Derrama o teu amor aqui Vai chover sobre nós, água viva Derrama o teu amor aqui Vai chover sobre nós, água viva Uma igreja renovada O povo santo reunido Reunir as restauradas Uma igreja renovada Jovem santos reunidos Jovem santos reunidos Jovem santos reunidos Jovem santos reunidos Reunir as restauradas Eu quero agradecer o teu poder Pelo poder Pelo Espírito Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Vai chover sobre nós, água viva Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Pede pra ele derramar o amor dele aqui nesse momento Sobre a nossa vida, sobre a vida que o povo cai do seu lado Sobre a vida da sua família Peça pra ele derramar o amor dele aqui Porque nós somos filhos de Deus E um pai nunca nega nada a um filho Como na parábola desse pródigo O filho que quis sair e deixou o pai Pegou as coisas dele, deixou o pai Foi viver a vida dele Não deu certo Ele se perdeu, ele sofreu E ele ficou na casa dele Na casa do pai, ele tinha refúgio E ele tinha refúgio E ele ficou na casa doี่ Porque quer um filho que quis hits